A nova temporada do Power Couple Brasil já tem data marcada de estreia. O reality show que será comandado por Adriane Galisteu irá reunir 13 casais na disputa pelo prêmio em dinheiro que pode chegar a um milhão de reais. Neste vídeo você vai descobrir quando começa o reality show, quais os casais cotados para a sexta edição e quanto cada um pode receber em dinheiro. Se você curte vídeos sobre celebridades, mundo dos famosos, música e, claro, reality show, não deixa de curtir esse vídeo, deixar um comentário sobre o que você espera do Power Couple Brasil e de se inscrever em nosso canal no YouTube. Sob direção de Rodrigo Carelli, que também é responsável por A Fazenda, o reality de casais deve começar após o último episódio do Big Brother Brasil 2022. De acordo com a coluna de Léo Dias, o pré-confinamento já começa no dia 21 de abril. Os casais realizarão exames de saúde, inclusive teste de covid-19, para que o programa comece no dia 2 de maio de 2022. Antes de conhecer os casais que estão cotados para a edição de número 6 do Power Couple Brasil, veja quanto eles recebem para participar do reality show. O casal convidado recebe um cachê inicial de R$ 90 mil, independente de quando eles vão deixar o programa. Participando dos quadros, esse valor pode aumentar de acordo com o tempo em que a celebridade fica no reality. Isso porque eles recebem R$ 2 mil a cada ação de merchan, assim como acontece em A Fazenda. Vale reforçar que essas informações foram dadas pelo jornalista Léo Dias, do jornal Metrópolis. E fora dos valores acordados iniciais, os 13 casais disputam um prêmio que pode chegar a R$ 1 milhão, como dissemos no começo desse vídeo. Para isso, marido e esposa precisam confiar um no outro e acertar nas apostas semanais de até R$ 40 mil. E quem será que vai participar do Power Couple Brasil? Nós temos uma lista dos casais que foram cotados para esta edição. Vale lembrar que um dos casais acabou noivado depois da definição do elenco, mas a produção já tratou de substituir. Veja agora quem são os cotados. Pedro Gabriel Lanza Reis, mais conhecido como Perlanza, e Anny. Quer saber mais sobre o Power Couple Brasil? É só acessar os sites do Sistema Jornal do Comércio e de Comunicação. PEDRO Gabriel Lanza Reis, mais conhecido como Perlanza Reis. PEDRO Gabriel Lanza Reis, mais conhecido como Perlanza Reis. PEDRO Gabriel Lanza Reis, mais conhecido como Perlanza Reis. PEDRO Gabriel Lanza Reis, mais conhecido como Perlanza Reis.